Bom dia galera Bom dia Vamos fazer o que? Vamos na piscina? E a Cuchu tio? Não sou panão, não vi? Mano, eu comprei o chantilly pra gente fazer Torta na cara Ô Naná, vou devolver seu bagulho lá Deveu bem? Deveu bem e você? Muito? Sonhou? Não Então estamos bem Acabei de acordar Acordei com o pessoal fazendo conteúdo Gritaria O pessoal já acordou Acho que o Bronco está dormindo aqui Então é isso galera Bom dia, bom dia Dom mingueira Dia de Agradecer a Deus por estar vivo Dia de Dia de Dia de produção Dia de vídeo Vamos ver como é que está aqui Hoje eu dormi com o meu Acondicionado no talo Muito legal Se eu editasse os vídeos Eu tinha uma musiquinha de Fazia tempo que eu não fazia a nu Pensei que eu ia Pegar frio Ficou até Vou pegar a casa Vai ficar frio Mas o solzão está Chicoteando no rolê Vem cá Sai pra falar Pessoal Todo mundo Não tem uma Estou zoando É isso Então pega É isso Progresso dos meus amigos Progresso dos meus aliados E aí Sai, está bem? E aí Estou e você? Está bem? Eu vim aqui Qual foi a última vez que você peidou Só pra saber Não sei Por que? Não, só pra saber Não sei Talvez ontem Hoje eu não peidou ainda? Não Poxa, sabe Por que? Está feliz? Eu estou e você Não, também estou muito Olha aí A felicidade desminou ou não? Está frio ou não? Por que? Eu quero medir o nível da sua felicidade Se você pular na piscina Não Porque eu vou soltar um vídeo ainda Depois Pode ser? Pode Olha lá então Fazer o meu meletinho E precisa fazer compras Precisa fazer algumas compras Precisa fazer compras Precisa fazer compras Acabou o iogurte Essa brecha já era do ex-proprietário Acabou a melancia Não utilizou A verdura Mano, queijo aqui Mussarela vai igual água Então, mais uma vez Vamos fazer compras Daqui a pouco Estamos aqui iniciando Estou esperando meus amigos Do Free Fire Da Mansão dos Grandes Estou rico, mano Qual foi a última vez Que vocês acharam Dinheiro na rua Nossa Acabei de achar 30 centavos Estou rico Então, estou esperando Estou esperando a rapaziada Do Free Fire Da Mansão dos Grandes Eles vieram gravar Uma parada aqui com a gente Estou esperando Eles erraram Eu vi eles passando ali Parece que os caras lançaram A X2 Blue BB Azul BB Estou querendo comprar uma bola Também Para a gente jogar Uma bola aqui No quintalzinho Mas já deixa o like Já deixa o comentário Se você curte Essa junção aí Mansão Hype Mansão Maromba E Mansão Os Grandes Tudo em prol Do entretenimento Tudo em prol De fidelizar E será que eles vão Conseguir chegar Eu vi eles passando Por lá Só que eles erraram Eu mandei a location Não sei se a localização Deu na casa de trás Mas Estou esperando eles Chegar aqui Vou pegar eles De surpresa Se eles verem Olha os caras aí Chegaram Olha BM Apura hein pai Lançou apura hein pai Não Lançou apura Olha os caras aí Do Free Fire Lançou as grandes Lançou apura pai Jogando Free Fire pai Começou a jogar Free Fire também pai Quem sabe um dia eu E aí irmãozão Tá bem pai Vim buscar minha dieta mano Ah tamo aí Já tamo aí Acabei de fazer um cafezinho Emagrecer família Tá ligado Tá bem pai Vim buscar o meu Antídoto anti-reversão Aqui pra você ver Como é que ficou Depois do pré-treino Caralho De para ir no hospital Não dá Deu ruim pai Pô deu ruim O pré-treino e você pai Deu bom Fiquei dois dias passando Mal do outro irmão Não mas pelo menos Igual tu falou Eu fiquei dois dias acordado Eu falei pra você Eu também fiquei dois dias acordado Bom pai Qual a chance Pai saíram da caverna Esse pré-treino é meio perigoso Viu família Vou falar pra você É verdade essa tal de bruxaria aí É verdade sim É verdade esse bilhete Apura Apura Essa é a pureza pai Tá bem Tá bem Tudo errado É aqui É aqui Tá bem pai Só de boa De boa Agora você achou Acho que é Tá Aqui o clima é diferenciado Coisa boa Curtiu Coisa boa E aí pai Tá bem É nóis Vamos lá pra vocês conhecerem Primeiro vamos conhecer essa máquina aí né pai Lançou a pura Abri as portas Dá um downzinho aqui Downzinho 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 Abra as portas Ixi Caramba Porra Daí tá errado né Não É Vem a bagunça Sai que você veio Não É dele né amor Porra Esconde minha coxinha lá Esconde minha coxinha lá Mas é legal o carro Parabéns Sonhou com o carro? Sonhei Conquistei mano Foi o carro que você queria Você comprou o carro que você queria Ou que tinha condição? Qual é? Não Esse aqui é o que eu queria É isso aí mano Então é a luta X2 Coisa pura rapaz Da pureza Vamo lá Bora lá Bora lá É isso rapaziada Comprei os conteúdos aí Pessoal conhecendo o nosso Caralho pai Ficou sem a parte ali Ficou lá Caramba Dá tristeza não dá? Dá tristeza Mais de dois sofrimentos tropa Não dá Caralho velho Que quanto é essa parada aí? Já me mandou arrumar já? Mano De 4K 4K pra você arrumar isso? É isso aí É porque é meio pintado Quentei o Land Rover aí ó Fala pra ele que você perdeu Perdi mano Não sei nem como Quando eu entrei em casa Eu vi que tava sem Quero você menos tímida hoje Tá? Eu mais menos tímida Só o suco Tá quietinha Tá quietinha Tá com dor? Tô com cólica Vixe mano Mas eu tenho um anticólica De um pré-treino A gente mesmo tímida A gente mesmo com cólica E me arraste Tá bom? Bora Bora Tem que ir Bora Tá top hein todo E aí gostou? Não é igual o seu quarto lá Não é massa Não Para com isso Que isso mano Nossa velho Top demais Ah mano Isso aqui vai dar bom Vai dar bom Fica jorei no canal Que vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom lá Rapaziada E aí sai Vai jogar free fire Tô jogando free fire Viu Tá jogando free fire Tá jogando free fire E aí pai Aqui eu gostei Vou falar pra você Rapaziada E aí Vou começar a malhar também Você não fala assim Vou jogar free fire Vou começar a malhar E fazer vídeo Qualidade Aí na moral Nervosa Feliz aí Os caras com três mansão Ficando Nossa Pra tomar meu É sério É meu É teu Onde que você te dá Quando você foi lá Nossa pai Ela me deu um presente Você merece Porra rapaz Todo mundo aí É Nossa pureza Não é essa Não é essa Não é uma mulher De coração bom Não Vou tomar meu pré-treino Hoje já Mas aí uma troca Você vai pôr na piscina Com nós hoje Não Não dá Ela tá no dia Do mar vermelho Do pá Mas você pode Eu Lógico Posso Bora Vai conhecendo a casa aí Pai Então é isso galera Vou comer meu cafezinho Aqui E aí Gostou da Brabo demais O que que falta Você acha O que que tá faltando Acho que nada 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 Só começar a produzir conteúdo agora Isso aí Tá faltando mais nada Olha lá A mão tá prendendo hein pai Peguei aqui na intro Quer que tire o biquí Calma Calma É Só teve o hype ali Ah Os caras falaram que a galera do Free Fire não tem pegada Mas eu tô sentindo que tá tendo pai Tá tendo Tá tendo pai Não Só joga Só joga Não Só profissional Tô vendo lá Tá desenrolado pai Bora A tropa é insana Vai Olha lá pai Vai Godão Sorriso com o gato Isso aí é louco Não dá irmão É muito hype ali Nossa Caralho Vamos lá dentro aqui ó Nós dois Tá frio a água Tá Muito frio E aí bro Oi forte abraço Você conhece Free Fire? Ah eu briso também Eu jogo um pouquinho lá Quando eu falo torto de sintonia Os moleque ficam como doido Pra jogar com nós Mas não joga que nem os caras não Os caras já miram no pote Se eu descolar quem é hackeado Tá ligado hein tio Chama pras ideias? Ah Tem que vir com nós no português Se tiver comprando no youtube também Pra meter o louco Vai viu tio Tem que ver se joga mesmo no mano a mano Vamos pegar ali pra jogar Você joga Free Fire? Calma Eu tento né mano Tô ruim pra caramba Caralho abdomizão vem hein pai Tá lindo hein pai Tá lindo Tá lindo Então é isso galera Pintor Maramba aí A galera dos grandes Tá fazendo conteúdo com a gente Eu tô muito feliz Muito realizado Só por parceria aí Essa junção Vai pai Vai pai Vai Eu fico vergonha Que ele fica Fica me filmando Não não Vou mandar vai Vai Ó Vou desenrolar uma na hora agora Vai Aí rapaziada Mó satisfação Maromba Free Fire É tudo de bom Eu vou lançar minha dieta Vou ficar gostosinho E as gatas Maromba Faltou Tá bom Tá de Mandou bem Mandou bem Mandou bem Mandou bem Mandou bem Deixa o like aí Pela Pela atuação né Isso mesmo Isso aí Tem um jogador pro ali Mal Mal Maelen É isso É bonito esse carro Faz X2 E o progresso Do ser humano É você aplaudir Quando não chega a sua vez Ou seja Eu sempre vi Na época era de estilo amarelo Golf sapão Eu falava Caralho Um dia eu vou ter o meu Um dia eu vou ter o meu E o progresso Do mundo Sabe O progresso da humanidade É você saber Aplaudir Quando não é a sua vez Pra quando chegar a sua vez Você Né Valorizar Então Fico feliz aí Do Mal Mal ter conquistado A X2 dele Fico feliz Também dele tá junto com a gente Fico feliz E tudo tá dando certo Tudo tá evoluindo Muita coisa acontecendo Muito progresso Muito Mano Muita alegria Muito mais Amélia Aí no coração E vamos pra cima Tem muita coisa acontecendo Coisa boa Coisa positiva Então acompanha galera Peço que você já deixa o like Deixa o comentário Eu peço também que vocês Né Vai no comentário Aê pai Vai no comentário das pessoas aí Que jogam Free Fire Que tem uma influência Pra colar com o Toguro Tô fazendo Vem por cima Tô alugando outra mansão Tô pegando outra mansão aí Outro progresso Pra Ah rapaz Olha a molecada aí Reconhecendo Essa criançada lá Aí ficou olhando pro lado E bate o Eu tenho Meu tio tem um bugzinho Lá Um desse Vou trazer aqui pra baixo Trazer aqui pra baixo Eu digo baixo Os paulistas Que moram em São Paulo Quando falecer A serra É porque aqui A praia é serra Então a gente tá Num condomínio Onde é praia Então Vocês vão ver Eu vou falar Muitas vezes Essa palavra Felicidade e gratidão Mas é um bom tempo Eu falando Então tropa Tropa é a gíria Dos Free Fire Vamos agradecer A conquista dos outros Vamos orar A conquista do vizinho Porque uma hora Vai chegar a nossa A minha tá chegando Tá chegando Deixa o like Deixa o comentário Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau